oi gente olha aí como o mercado fez um descanso e esse robô de indicador pessoal como ele virou a mão sem perder quase nada virou a mão agora tá 98 mil e ele virou a mão agora tá comprado comprado o que beleza comprado a hora da favor do da tendência é a tendência sem perder quase nada para fazer essa reversão maravilhoso pessoal agora mercado qualquer momento que a faça para continuar o movimento e esse saldo vai pular para quase 30 mil reais bom então vamos observar próximo minuto o que vai acontecer o mercado e olha aí no caso agora vai continuar seu movimento e acontece o movimento e isso vai a fazer boa grana em esse movimento ainda que não continue pessoal se é só se só faz um teste agora de topo só com um pequeno teste de topo que faz o mercado pronto pessoal pulou para quase 30 mil reais e vamos ver segundo a configuração que tem esse movimento aí pessoal o mercado deve mesmo fazer um teste de topo até porque o indicador está indicando mesmo isso que o mercado vai fazer uma pequena fazer uma pequena testagem ainda que depois cai e se não faço o teste pessoal ele vai de novo progressivamente vou a voltar a virar a mão para baixo mas ele está aguardando que passe o nível de volta se ele não passar o nível de volta indica de que vai a fazer o teste de topo e essa configuração está aguardando isso aí assegurando o saldo para definir se o mercado vai fazer o teste ou não e aproveitar esse teste ao passo para visualizar o teste